E agora vamos falar de beleza? Que tal você se preparar para 2023 potencializando o que você tem de melhor, melhorando a sua autoestima? O que que tá em alta, hein? Vamos te mostrar. Os especialistas apontam que o Skin Booster será um dos queridinhos entre os procedimentos. Mas aí você quer saber mais, quer entender tudo? Vamos tirar então as nossas dúvidas na nossa manhã de hoje. É, porque chegou o momento das dicas da Botoclinic. Exatamente, com muita autoestima. Ação facial e autoestima. Oferecimento Botoclinic. Botox e estética facial. E nós já estamos recebendo o doutor Aroucho. Bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Fico muito feliz pelo espaço. Fiquei muito feliz pelo convite feito pela Daniele. E espero que a gente possa tirar um pouco das dúvidas sobre esse procedimento tão famosinho aí no momento. É bem interessante também, doutor, a gente desmistificar para o pessoal que tá em casa. Porque tem muita gente que não tem acesso, tem muita gente que nem conhece e que tá perdendo, né? A gente já vê um avanço da tecnologia a favor, né? De todas as pessoas, de homens, de mulheres, que já podem usufruir hoje do que tem de melhor no mercado. De melhor, de melhor. O Skin Buster hoje é um, como você disse, o queridinho do momento, né? É um procedimento maravilhoso que traz benefícios incríveis para a pele. dar uma forma a mais de beleza, rigidez, é incrível. Tá, e é, inclusive, uma das principais tendências que vão bombar em 2023. Eu não gosto muito desse nome tendência, porque parece que é uma coisa que um boom que vem e que vai embora, né? É, na verdade, a gente pode dizer o que tem de melhor também em procedimentos, que a pessoa consegue sentir uma melhora e se sentir até natural. Sim, o Skin Buster, ele é um procedimento injetável, né? Que traz benefícios, como eu já disse, incríveis para a pele. A gente consegue trabalhar internamente, obviamente, ocasionando melhorias externas, né? A gente, na Botoclinica, trabalha com três tipos, o que dá um contorno, e outros dois, que é o Prime e o Botoclinic, né? Que possui vitaminas, minerais, vitaminas seguiativas, que a pele precisa para dar essa firmeza, né? Que a gente vai perdendo com o decorrer do tempo. É, ele pode ajudar, inclusive, no rejuvenescimento da pele? É um dos principais fatores, né? Objetivos do Skin Buster. Essas substâncias que a gente aplica, são substâncias que elas vão ajudar na liberação de colágeno e elastina. São dois principais princípios que faz a gente perder, a gente perde com o tempo, né? Então, é o procedimento que eu indico para homens, para mulheres, de idades diferentes e maravilhoso. E pode também trazer essa reestruturação da pele, você disse, traz mais firmeza, né? Sim, na verdade, existe o Skin Buster da Hitchline, que é um produto que a gente trabalha de primeira linha na Botoclinic, né? E ele é um produto em gel. Então, a gente consegue dar uma estrutura a uma determinada área, contorno de mandíbula, malar, aquela boca que está um pouco mais ressecada, a gente consegue dar um formato, consegue dar uma... nutrir aqueles lábios, né? Então, fica uma coisa assim, bem jovem. Tá aí, quais são as regiões que podem ser aplicadas? Pode ser em todo o rosto? Vai depender do objetivo da pessoa? Depende do objetivo. O Skin Buster a gente pode aplicar tanto no rosto, quanto colo, quanto pescoço, quanto a mão. Que legal. Todas as áreas são maravilhosas para essa produção de colágeno. Tá vendo aí? Porque como, né, doutor, vamos até explicar para o pessoal que está em casa, com o passar do tempo, você vai perdendo essa produção. Exatamente. É algo natural, né? Com o decorrer do tempo, obviamente, o seu corpo vai deixando de produzir. E a gente precisa desses estímulos, a gente precisa colocar essas substâncias naquela área para se liberar o colágeno, se liberar a elastina e trazer benefícios ao decorrer do tempo. Tem alguma contraindicação? O pessoal, quando também já vê uma agulhinha, já fica com um pouquinho de medo, né? É, é o que eu sempre digo. Na Botuclínica, a gente trabalha com uma agulha muito pequena, de espessura muito pequena, né? Para trazer qualquer tipo de, tirar essa sensibilidade do paciente. As contraindicações são mínimas. Eu gosto de dizer que eu indico para pessoas que têm com acne nível 3 ou 4, aquele rosto bem danificado, bem machucado, né? A gente não pode unir uma coisa à outra. Pessoas também que fazem quimioterapia, pessoas que têm exemplos de quelóide. Então, basicamente isso. Mas é bem mínimo mesmo. Inclusive, é muito importante que você possa fazer uma avaliação. E o mais legal é que na Botuclínica a avaliação é gratuita. É gratuita. Varia muito de paciente a paciente, né? A gente precisa fazer essa avaliação. Cada paciente tem o seu... A sua... A sua forma de tratamento. E... Essa avaliação na Botuclínica é gratuita. Para todo mundo. Tá vendo aí? Então, fica o convite. Ainda dá tempo para o Natal? Se não der para o Natal, pelo menos em 2023, né? Com certeza. Para já chegar chegando. Porque vamos combinar que com a cara do ano passado não dá. Não dá. Até porque foi muito tenso. Produziu muita ruga. Olha. E vamos lá porque a Botuclínica a gente está final de ano. Final de ano você sabe que é muito corrido. E as pessoas querem dar esse up, né? No seu rosto. E a Botuclínica hoje está naquela correria. Então, vamos lá. Perde tempo não. E... Simbora que... 2023 está aí. 2023 já está chegando. Você pode fazer sim. O seu agendamento. Estão aí os contatos. O contato do WhatsApp. 9999-3714. Você conferir também na nossa tela o Instagram oficial da Botuclínica em Teresina. Que é o arroba Botuclínica. Underline Teresina Shopping. É a primeira e maior rede especializada em harmonização facial do Brasil. Conta com mais de 190 unidades espalhadas em todas as regiões. Em Teresina você encontra a Botuclínica no Teresina Shopping. Lembrando, avaliações gratuitas e facilita o pagamento dos seus procedimentos em até 12 vezes. Sem juros no cartão de crédito. Com os melhores produtos do mercado nacional e internacional. Profissionais especializados e treinados buscando sempre referência em qualidade. A missão é ajudar na autoestima de homens e mulheres que buscam procedimentos estéticos feitos com naturalidade. Hoje nós destacamos o Skin Booster. Você vai encontrar vários outros procedimentos como Botox, preenchimento com ácido hialurônico, bi-stimuladores de colágeno, lipo de papada, peeling, microagulhamento e tratamento de melasma também. Tá bom? Então tá aí. Eu queria agradecer a presença do Dr. Arouxa na manhã de hoje. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço. Espero ter tirado alguma dúvida, né? São procedimentos muito bons. Não precisa ter medo. E a Botox Clínica tem profissionais incríveis. E... Bora. Tá aí. Fica o convite, né, doutor? Obrigado. O pessoal que tá em casa poder ir lá conhecer e usufruir de tudo isso ao seu favor. A sua autoestima. Um excelente dia pra você. Um beijo pra toda a equipe da Botox Clínica. E vamos conferir mais detalhes no VT. Esse foi mais um nosso quadro Harmonização Facial e Autoestima com a Botox Clínica. A Botox Clínica é a primeira e maior rede especializada em harmonização facial do Brasil. São mais de 190 unidades em todo o país. Faça seu procedimento estético com profissionais qualificados em um ambiente seguro e confortável. Botox, preenchimentos com ácido e alurônico, bioestimuladores de colágeno, lipo de papada, skin booster, peeling, microagulhamento e tratamento de melasma. Faça sua avaliação gratuita. Botox Clínica. Teresina Shopping. 869-9999-3714. Harmonização Facial e Autoestima. Oferecimento Botox Clínica. Botox e Estética Facial. Aí, muito bom. Já que a gente tá falando de beleza, quero trazer mais uma dica. Inclusive, o Silvas Reff tá ali do lado da Botox Clínica, lá no Teresina Shopping, né? Aí você já faz uma viagem só, já sai, ó, maravilhosa. Isso mesmo, afinal, são mais de 25 anos.